Fala rapaziada, beleza? Tchibiganá trazendo vídeo pra vocês Nesse vídeo rapaziada Estamos aqui com esse Yaris aqui É um Yaris 2020 E ele está com Essas lâmpadas acesas aqui Essa daqui, chavezinha com ponto de surrogação Luz de direção acesa Controle de estabilidade ABS Ou seja, tem uma, duas, três Quatro, cinco lâmpadas Acesas Os carro teve uma colisão Ali na frente E está com essas lâmpadas todas aqui acesas Então vamos passar o scanner lá primeiramente E vamos ver o que acontece Está funcionando freio e tudo mais Só que A luz ainda continua acesa Então vamos passar o scanner lá primeiramente E vamos ver o que está Acontecendo com esse carro aqui Então pessoal, o scanner já engatado aqui A gente pode ver que tem duas falhas No módulo de gestão Uma acusando Unidade de comando de freios Falha de função E a outra unidade de comando de freios Falha de função também Ou seja, mesmo código de erro duas vezes Agora aqui A gente voltando aqui A gente consegue ver outra coisa também interessante Que é no módulo do ABS Então a gente vai agora Ver o que o módulo do ABS está comunicando Com o módulo de gestão Então vamos ver aqui agora Então agora que a gente está fazendo uma busca No sistema do ABS O de gestão a gente já viu que tem dois erros Vamos buscar o módulo de ABS agora Aqui no módulo de ABS A gente pode ver que tem mais dois erros também Vamos ver o que está causando aqui Aqui a gente tem dois códigos de erro Unidade do comando do motor Que está causando aqui o módulo de gestão Não sei porquê Aqui está causando o relé das válvulas magnéticas Ou seja, ele está causando Provavelmente deve ter um defeito de alimentação Ou um defeito de fio cortado Ou talvez um mau contato no próprio soquete do módulo do ABS Então vamos primeiramente ver o módulo do ABS agora Aqui eu tento apagar Pode tentar apagar aqui, mas ele não apaga O módulo de ABS O que é atrás aqui? Fica aqui atrás aqui O módulo de ABS Fica bem escondido Então para a gente ir o conector dele O conector dele fica ali Então agora a gente vai ter que tirar o conector fora E vai girar assim Daí você trava para lá E vamos ver se não tem um zinabro Uma boa contada aqui Para isso tem que tirar a bateria fora Então vamos começar primeiramente desmontando a bateria Então pessoal, voltamos aí Já desmontamos a bateria Já tiramos o conector lá fora Do módulo Para verificar se aqui no módulo Onde vai o conector ali está batido Correto Lá dentro do lado está limpinho Certinho, bonitinho E aqui Está o conector Quando eu comecei A desmontar essa parte aqui Tirar a bateria fora Eu já vi que tinha uma gambia aqui Ou seja Como eu falei para vocês Descarrega a batida Vi que tinha uma fita isolante Segurando aqui Nesse formato aqui E também vi que tinha uma fita isolante Mais aqui escondida Num cabo preto Quase não dá nem para ver no vídeo Mas tem aqui Cabo preto também tinha uma fita isolante E aí Eu olhei esse fio branco aqui Olhei o conector aqui fora Eu olhei Opa Parece ser o mesmo fio Fio branco aqui Com o mesmo fio branco ali E aí fui ver que aqui embaixo Na parte de baixo A gente tem o fio branco Com lista preta E aqui em cima não é lista preta Que é só branco Então fui Colocar a continuidade aqui No pino 12 Vamos ver aqui Liquíssimo aqui Pode ver ali Tem o fio 12 Pino 12 Pino 12 E pino 24 Fui ver A continuidade dele Se dava aqui Então eu espetei Uma ponta aqui E uma ponta aqui E aí o que acontece O que acontece rapaziada Aqui Vai Pro conector Ele faz todo esse trajeto aqui Volta E cai no conector Pino 12 E a outra ponta Aí fui seguir Pra onde que ela vai Porque eu pensei Pra que tem essa emenda Aqui na frente Se ela É um jump só Tava assim Vai assim Vai e volta Então fui seguir também Segui, segui, segui Segui e tal, tal Deu aqui Aqui atrás Pode ver aqui Isso aí no vídeo Vai pegar Talvez no vídeo Ele não vai pegar Mas ele vai cair ali Fio branco Cai aqui Cai aqui na caixa fusível Daqui Distribui Pra mais três Lugares ali Que eu não pesquisei ainda Mas ou seja Pino 12 Ele entra Pra caixa fusível Volta Tudo de novo E cai aqui Esse é o esquema de ligação E aí eu fui seguir Esse pino ali Esse pino branco Pra ver o que era Então vamos lá Agora no esquema elétrico Bom pessoal Aqui no esquema elétrico A gente já pode Deparar aqui Ó Ó Aqui a gente já tem O atuador Que é o corpo ali O conector do corpo Então a gente vai ter O conector 12 Que eu mostrei pra vocês ali Que era branco E o conector 24 Que era preto Aqui no esquema elétrico Como a gente pode ver Ó Preto Em inglês Ele é black E o white É branco Ou seja Aquele meu fio lá Que é esse aqui Que é o white Que é branco Ele vem Aqui ó Num fusível Da bateria Já vou mostrar pra vocês ali E o outro preto Também É tranunfusível Só pede 50 ampere Entendeu Ou seja Os dois alimentação Que é o pino 12 E o pino 24 Eles vêm Em um maxifusível Então agora Vou mostrar pra vocês lá Os maxifusíveis Ó Então já Eu já matei a charada ali Então Então voltando aqui Ó Eu pensei que os maxifusíveis Iam estar aqui na bateria Mas não Os fusíveis Do módulo do ABS Fala rapaziada Eles vêm aqui ó Um lado Um lado Aqui É positivo E o outro aqui Também é positivo E aqui na parte de baixo Aqui na parte de baixo Do conector Que é dois branco Com um preto Branco e preto São negativo Branco e preto Negativo No pino No pino 12 Positivo E no pino 24 Positivo também Ou seja Os dois de cima aqui Cor oposta São positivos E aqui na parte de baixo Que são branco Com preto São negativo Então tá Negativo Positivo E Esse fio branco Daqui E esses aqui Eles vêm Até aqui Vêm até aqui E aí Eu fui olhar A plaquinha de circuito Que é essa daqui Rapaziada Esse aqui Esse aqui É um fusível E aí agora A gente vai ver Aqui o esquema Um lado É 30 ampere O outro 30 E a parte 50 Igual tá no esquema Elétrico lá Que é em inglês E aqui no conector Ele vai aqui Assim Tirando fora A gente Vê que ele Rompeu Ló Rompeu a parte De 30 ampere Dele 30 ampere Interrompeu E agora Vamos ter que Substituir Essa paquete De Difusível Que entra aqui Ou seja Aquele fio branco Rapazada Que ele Vou mostrar pra vocês Que ele entra Por baixo da caixa Difusível Ele sai aqui Aqui é o branco E daqui Ele distribui Pro módulo E vai Ou seja Ele entra O branco Aqui Ele tá rompido Aqui Bem no de 30 Então agora Tem que trocar Esse fusível Aqui né Mas antes de trocar Eu vou fazer Uma soldinha Ali ó Vou fazer Uma soldinha Ali pra continuar Os testes Aqui Aqui eu vou fazer Só uma bolinha De solda Aqui ó Só pra gente Continuar os testes Eu podia fazer Um jump também Mas já vou Fazer uma bolinha De solda Aqui E vamos continuar Olha pessoal Fiz uma soldinha Ali ó É muita falta De absurdo Famosa gambiarra Do bem Só pra gente Continuar os testes Montar Soldar aqui também Arrumar esses fios Aqui que tá aparecendo Cadê Olha lá Soldar aqui Soldar ali Isolar tudo de novo E aí continuar os testes De novo Vou botar no lugar O plug Vamos lá então Então pessoal Voltamos aqui né Já terminei de montar Aqui a bateria Coloquei o plug No lugar Coloquei os terrinhos Fora Que eu tinha tirado Pra limpar E Vou mostrar pra vocês Como ficou aqui ó Já tá aqui ó Soldadinho também Provisório né Só até pedir um novo É Tá pronto Vamos testar agora Lá no carro Quero mostrar pra vocês ali O outro esquema ali Daquele plug lá Antes que alguém me pergunte aí É porque não mostrou já As cores do Do plug lá Então vamos lá então Ó Voltando aqui pro esquema elétrico A gente tem um fusível Ali de 7.5A Deve ser aquele pequenininho Na cor Aqui tem as cores dos sensores Ó Que vai pro sensor Então aqui a gente tem aqui ó Front Speed Sensor LH Quer dizer que é o Sensor dianteiro Esquerdo né Então a cor dos fio lá que vai pro sensor É vermelho Positivo né Ó Red Vermelho E Verde Negativo Vocês não Dão bola pelas cores aqui Isso aqui é Imagem ilustrativa né Tem que se Atentar com a Sigla aqui ó Então Dianteiro esquerdo Vermelho É positivo Dianteiro esquerdo Verde Negativo Agora que tem o sensor Dianteiro direito né O positivo dele É É pink E o Negativo Do dianteiro Direito É Violeta Então mais uma vez aqui Não se Confundam com essas cores Que são só ilustrativas tá Então Positivo do dianteiro direito É pink E o negativo Violeta E agora vamos vir aqui na Pra baixo aqui Vou ver que tempo Ah tá O fusível Pra alimentar o plug É no 34 Mais uma olhada Que tem pra mostrar pra vocês aqui ó Ah aqui tem um negócio interessante ó Que o pino 1 E 13 São negativos ó Vamos ver aqui ó Tá vendo aqui ó A C Então é o GND aqui ó Pino 1 E 13 São negativos né É Vamos ver mais o que que tem aqui Ó aqui no sensor Traseiro esquerdo A gente tem Uma conexão ó A gente tem uma conexão ó Então ele provavelmente tem um plug lá pra trás Então vamos ver aqui ó Então aqui as cores continuam Black Traseiro Vai vindo Black é negativo Vem aqui black Black E aqui ele tem uma emenda Então ó Ele sai amarelo do coisa Passa por uma conexão E sai É positivo no sensor traseiro Esquerdo Branco Então Traseiro esquerdo Branco é positivo Black Negativo Só que tem que Tem uma conexão no meio aí do carro Tá E vamos pro sensor Traseiro direito Pino é o pino 16 Também passa por uma conexão né Entra negativo No sensor Black E o positivo do sensor É branco Então ele passa por uma conexão também É isso aí Sensor traseiro direito Black E o white White positivo Black negativo Vamos ver aqui Mais a gente pra mostrar aqui Deixa eu ver aqui Ah tá O fio da rede de can aqui ó O fio da rede de can é o pino 14 Can 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 E can Então a gente tem que ir ao pino 13 também Conector 3 Entra pro módulo de Injeção ó Entra pro módulo de injeção É o pino 13 E o pino 14 Ou melhor Pino 3 Sai do Sai do módulo do pino 3 E pino 14 Entra no módulo de injeção No pino 13 E no pino 14 Can de alto E can de baixo Vamos ver como mais tem que vai mostrar Não é isso que não interessa Esse aqui tem uma Pode ver aqui A ignição eu já mostrei O fio eu já mostrei É isso aí pessoal Acho que não interessa mais Tanto Já mostrei uma lei As cores dos conectores E as alimentações principais Então pessoal Já liguei daqui Não precisa nem apagar a memória de erro Por enquanto Só no fato de arrumar aquele Circuito arrebentado Apaga as luzes Tudo sozinho Então Tá tudo ok já Agora só vou apagar o Código de rolar no scanner Mas ó Vamos ligar o controle de salvaidade Que vamos ver se vai acender Ó Tá funcionando Então tá tudo ok Então é isso aí pessoal Vídeo rápido aí Mostrar pra vocês O defeito Às vezes é um defeito simples Mas faz o pessoal Quebrar um pouco a cabeça Ainda mais que era batido Então Fica a dica aí Beleza? Qualquer coisa Dá um toque aí embaixo aí Valeu!